Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Ninguém me vê como você me vê 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 Amém. 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 Amém.